Quarentena 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 Oh, Tanha Boa e mal E que assim Tá tratado Não fiz costume Ah, Tanha Perdoa Tá prometendo Que nunca mais Não tá desaparecido Oh, Tanha Boa e mal E que assim Tá tratado Não fiz costume Ah, Tanha Perdoa Tá prometendo Que nunca mais Não tá desaparecido Quarentena Quarentena De cá já que foi E tô todo na casa Sem poder escoar Tainha tá tranquilo que ele tá vingar E tudo que os vejo já vão ficar E ele cozinha a cachupa pôs o ano inteiro E eles fazia a garrafa pra ele caber E então cá se esporta ele ga te achar E então seus ligos já que tem pagar Minha bugata Quase tá tão natal E eu ia cadê Pra policia já ligar Tainha Tainha tá em quarentena Que eles foram assim catagonal Oh, Tanha De isso Boa e mal É que assim Tata a tó Ah, Tanha Verdoa Tá prometido que nunca mais juntas aparecem Tá ida Boa en Main Ah, tainha perdoa Oh, tainha bohemai